Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que me foi pedido nas redes sociais. Eu sempre gosto de conversar com vocês no stories e no inbox do Instagram. Sempre falo muito com vocês, peço sugestões de vídeos. E da última vez que eu fiz isso, a Karina do Vale me mandou. Grava um, Ana responde, dicas de lojas de roupa Baratex Plus Size, onde encontrar roupas e acessórios Plus Size Baratex, vídeos de make, espero que as minhas sugestões sejam boas. Kar, eu amei as suas sugestões, um beijo pra você. Nossa, gente, eu amei. Muita gente me pergunta onde comprar roupa Plus Size, onde que encontra roupa que veste bem de verdade, principalmente roupas de banho, que é uma coisa que é mais difícil, acessórios. E hoje eu resolvi fazer um compilado nesse vídeo das lojas que eu mais uso, tanto no dia a dia, quanto pra fazer as fotos do Instagram. Eu peguei lojas desde Baratex R$19,90, R$29,90, até lojas mais caras, mas com tecido mais encorpado, uma outra proposta. E eu espero que vocês gostem. Aliás, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai entrando e deixando o seu like, né? Que é pra poder ajudar a gente na divulgação, ó. Clica no joinha pra cima e bora lá conferir as dicas. Então, gente, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês são as lojas de departamento que tem sessão Plus Size. Por que, gente, que tem sessão Plus Size? Às vezes o da sessão normal já serve, né, gente? Mas, gente, a sessão Plus Size, ela já é pensada pro nosso tipo de corpo. Não adianta. Às vezes eu visto uma calça, eu acho uma calça, por exemplo, na Rene, na C&A, tamanho 48, que me serve fácil. Mas não é aquela coisa, assim, aquele caimento, sabe? Aquela coisa, assim, nossa, maravilhosa. Quando a loja tem sessão Plus Size, é bem mais fácil. Geralmente aqui em BH eu encontro muitas peças Plus lá na Forever 21, que tem a sessão, né? Agora a sessão tá até maior lá no Padre Savasso e vale a pena conferir. Eu também encontro muito Baratex na loja Líder, que inclusive, gente, tá quase acabando aqui em BH, né? Que todo dia é só numa franquia da Líder de shopping. Meu Deus, vou ficar orfã de Líder. Mas eu já fiz muito achado lá legal, tipo, R$15, blusinha, calçadinhas de R$40, teve um macacão que eu comprei lá, que foi R$29,90, estampado, maravilhoso. Então, assim, vale a pena. E são lojas que têm a numeração bem grande mesmo, entendeu? Por exemplo, eu na Forever visto o 4G, mas lá vai até o 5G. Também na Líder tem até o 54 ou 56, algumas peças vão até o 56. Então é muito bacana isso. Outra loja de apartamentos que eu também compro bastante é na Pernambucanas, que também tem sessão Plus Size. A Marisa, gente, tem sessão Plus Size, mas eu particularmente não sou tão fã das peças assim. É só achado mesmo, eu já achei calçadinhas lá e tal. Mas, assim, de gosto mesmo, sabe? Eu sou mais pra essas outras. Mas vale a pena garimpar, né? Conferir se tem o seu estilo e apostar, porque, né? Baratex, né, gente? Outra dica que eu tenho pra dar pra vocês é de loja online, que é a Postals, gente. Eu já fiz vídeo de comprinhas na Postals, comprinhas Plus Size na Postals aqui. Vou deixar o link nos cards. E, cara, a Postals é sensacional. Tem muitas marcas, né, dentro dela. E a sessão Plus Size deles é bem grande e com muita peça bacana. A minha comprinha, na época, eu comprei muita peça e deu bem barato. Tipo, a média das peças foi de R$25. Eu comprei colete, eu comprei tudo que vocês imaginarem. Vestido, tudo, tudo, tudo. Então, assim, é uma loja que vale a pena garimpar, porque tem essas numerações maiores, especialmente da marca Kintz, da Marguerite, que foi a que eu mais comprei. Então, vale a pena dar uma pesquisada lá, dar uma olhada. O único problema que eu acho de comprar online é que, um, a gente não consegue experimentar, né, e dois, que tem o frete. Mas, geralmente, a loja faz frete fixo de R$5, R$10, que foi o caso que eu peguei. E, de vez em quando, eles ainda fazem frete grátis. Então, vale a pena ficar ligadinha, baixar o aplicativo, já ficar ali de olho, né, pra não perder a tempo e comprar coisa legal. Outra loja online que eu tenho pra indicar pra vocês, dessa vez com uma pegada um pouco diferente, é a Low Leak Plus Size, que é uma loja que é parceira do blog, inclusive. E eles têm peças com tecido muito mais encorpado. Não são peças pro dia a dia, assim, pra você ir ali na esquina, não são. São peças pra você ir pra uma ocasião mais elaborada. O tecido é mais encorpado, então não marca. Eu peguei um vestido deles maravilhoso vermelho. Eu vou ver se eu deixo uma foto lá no blog pra vocês. O link tá aqui embaixo. Que ele é lindo, gente. Ele é mais acinturado e ele não marca. Não precisa usar modelador com ele. Você vai se sentir bem. Ele não marca, cara. Tipo, é justo e não marca. Como pode? É maravilhoso, sabe? Eu já peguei um macacão com eles também. Incrível. Com aquela modelagem, aquele corte que valoriza. Então tem certos tipos de peça que vale a pena investir um pouco mais caro. Pelo caimento, pelo tecido, pela qualidade, sabe? Não são peças assim pra bater pra dia a dia. Mas vale a pena investir pra uma ocasião especial. Nessa pegada mais street, tem a loja Marimal Pig. Que é uma loja também muito legal online. Que tem um Instagram e tal. É bem bacana. E eles tem muita coisa ciganinha, ombro a ombro. Coisas assim. Sabe aquelas peças que sempre falam você? Não pode usar esse tipo de peça que você é gorda. Ah, tá, querida. Eu uso o que eu quiser, tá? Uso mesmo ciganinha. Eu amo. Eles passaram um macacão incrível pra mim, gente. Ciganinha. Ai, vou deixar a foto lá no blog também. O link tá aqui embaixo. E assim, vale muito a pena investir. Porque o tecido é bom. A malha é de qualidade. E fica muito bonito o caimento no corpo. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. De onde eu encontro minhas roupas plus size. Porque ninguém merece vestir aquelas roupas de plus size velha. Porque parece que eles olham assim. Gorda só pode ser velha. Não pode existir gorda jovem, não. Ou então aquelas roupas que não tem o caimento legal. Que não servem direito. Que fica pegando. Ah, não. Ninguém merece, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei aqui embaixo. Favorita pra me ajudar na divulgação. E se inscreve no canal. Ah, e deixa aqui nos comentários outras indicações de vídeos que vocês querem ver. Se vocês têm alguma loja pra me indicar, pra eu poder conhecer. Eu vou adorar conversar com você. Um super beijo e até o próximo.